Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro unboxing de Bloom Burrow, a mais nova coleção de Magic the Gathering que tá chegando aí essa semana pra gente, né? Esse último final de semana foi o pré-release, eu joguei o pré-release lá na Epic, lá na Liberdade e gente, foi muito legal porque eu acho que eu falei nos vídeos sobre a última coleção Modern Horizons aqui que eu não fui muito feliz, assim, não tava muito alegre nos últimos pré-releases enfim, algumas coisas estavam acontecendo e eu não tava conseguindo me divertir como eu me divertia antes nos pré-releases e aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou jogar esse pré-release completamente relaxado eu quero brincar, eu quero me divertir sem nenhum peso de fazer resultado, sem nada do tipo e cara, eu me diverti bastante nesse pré-release lá no Viradão e ainda dei uma sorte danada fiquei em terceiro lugar, ganhei alguns boosterzinhos de prêmio aí tô pensando que tipo de conteúdo eu posso fazer com esses boosters, então se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo ah, Thiago, faz sorteio sorteio? Não, não gosto de sorteio, já fiz muito sorteio no canal e hoje em dia sorteio é uma coisa que eu não gosto muito mas deixa a sugestão aí que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver com esses boosters aí mas hoje, hoje não é playbooster hoje é collector booster de Bloomboro isso aqui que tá trazendo a possibilidade, né, da gente abrir aí, cara os Planeswalkers em suas versões, né, furrizadas em suas versões, né, de bichinhos, né um Jace aí, de repente, um Teferi, enfim, são várias versões, né tem outras criaturas também que não são inclusive eu falei que ia fazer um vídeo sobre isso, acabei não fazendo talvez eu faça ainda, não sei, não tenho certeza eu tenho uma opinião sobre essa seleção que eles trouxeram, né, de cartas especiais eu acho que deveria ser alguma coisa realmente especial e na verdade eu acho que não foi tão especial assim mas enfim, talvez eu faça um vídeo maior falando e abordando sobre isso até pra saber a opinião de vocês também, beleza? lembrando que esse produto aqui, quem, né, enviou, né acabei pegando aí, aproveitando o pré-release pra pegar material de Bloomboro peguei o bundle, já ia falar set booster, não tem mais agora é playbooster, é... starter kit peguei bastante coisa lá de Bloomboro pra trazer um box aqui com uma análise pra vocês espero que vocês gostam peguei lá na Epic, obviamente a Epic parceiraça aqui do canal lembrando que todas as cartinhas que vocês virem aqui vão estar no site deles, tá? site da epicgame.com.br a maior loja de card games aí do Brasil e lembrando também, tem um cupomzinho de 5% de desconto que é o cupom DIARIO PLANINOUT vamos fazer aquela nossa brincadeira de sempre temos a primeira e a segunda metade aqui na Collector Booster Box vamos ver qual das duas, né, na disputa qual das duas vai ser a melhor parte olha, esse Collector Booster abriu fácil que bizarro, normalmente o Collector Booster ele... ele vem um pouquinho mais, né é... é... é bem colado esse aqui abriu extremamente fácil e agora vamos saber também se, né ele tá de trás pra frente ou de frente pra trás porque eu não gosto quando as cartas raras e míticas vêm aqui na frente e elas provavelmente vão vir porque a gente já tem o Tolkien aqui então provavelmente essa primeira carta as primeiras cartas já vão ser aí talvez as melhores, né se tiver alguma carta muito hypada por exemplo aqui, ó eu passei direto... eu passei direto do Castral de Wind Crested olha aí que bonito numa versãozinha aí alternativa, né bem, bem, bem legal vamos ter aqui o Marognauer, né que é... é... com esse símbolo de Commander aqui então ele é uma versão de uma carta reprint só que, né, um pouco mais, né um framezão diferente, bem bonito temos aqui o Osteomancer Adapted carta muito boa também vi a galera jogando com essa carta lá no... eu vou acabar misturando tudo aqui deixa eu só... é... só vou separar foil raro aqui pra depois a gente dar uma olhada é... bonito também, bem legal eu vi o pessoal jogando, né com ele, ó outra carta de Commander é Queen Assault Mockingbird, né mais uma cartinha foil aí vem o nosso... nosso terreno Full Art Foil e aí variedade enorme aqui de cartas comuns e incomuns todas foil aqui acho que a gente não precisa ficar, né muito preso não se tiver alguma coisa maneirinha aqui pra falar obviamente eu vou falar mas... basicamente é isso, né é... é... muitas versões, né como sempre a proposta do Collector Booster é essa trazer versões alternativas das cartas, né em questão de frame etc e tal vamos ver agora olha que coisinha linda esse Rabbit ó, joguei com deck de coelhos nossa, mano botei muita ficha em campo começamos aqui com Hyred Claw eu já tô dando spoiler das outras cartas, né Hyred Claw interessantíssimo Beza! The Bounding Spring então nosso primeiro elemental aqui elemental brabíssimo, né Full Artzão aqui será que... cara, eu não vi eu dei só... eu não abri nenhum elemental e dei sorte de não ter jogado contra ninguém que tinha elemental ou se tinha, né não... acabou não fazendo contra mim ó, o Scrap Shooter legal também bonito essa arte e o Garroquim o Cursed Han então olha aí, cara que beleza que beleza aí, ó nossa, ficou muito maneiro pô, é isso segundo booster já abrimos nosso Plane Swalker na sua versão Imagine, né Garroquinho é... custou 6, 5 de lealdade aquele que você cria lobo, né no 0 no menos 3 você destrói quando o lobo que você controla morre, você bota lealdade nele e o menos 6 você ganha um emblema que dá mais 3, mais 6 e atropelar pras criaturas é uma carta bem boa, hein bem boa, assim pra comanda se você joga com comanda de lobos comanda... nossa vou até separar esse cara aqui Lunar Convocation e aí a gente... ah, eu já misturei tudo aqui embaixo então... cara, olha essa montanha foil linda, né enfim... é... aí aqui... essa carta é muito boa ela foi uma das poucas remoções que eu abri no meu pré-release no deck que eu tava jogando eu tava jogando de verde branco e verde-branco é isso de verde-branco eu abri o Hunter's Talent abri o... aquele encantamento custo 3 quando eu entro exila uma permanente e abri uma outra carta que faz a sua criatura causar o dobro de dano igual o poder dela a uma outra criatura que você não controla então... é... não tive muita sorte nas remoções mas acabei abrindo um deck que apesar de não ter sido muito forte em um tipo de criatura só, né ele tava muito variado apesar da base dele ser uma base de coelhos mas era um deck que fazia muito token botava muita criatura na mesa e normalmente eu finalizava o jogo com aquela carta que dava mais 2 que dá mais 2 mais 1 pra todo mundo, né então foi bem legal, cara foi muito legal ó... ó... que? calma aí calma aí, calma meu Deus calma aí que isso aqui... meu Deus calma aí que isso aqui... olha isso a gente abriu essa carta aqui tá? castral só que olha essa versão cara olha... que isso que coisa... mano que coisa linda nossa isso aqui deve ser uma grana eu vou até parar pra ver o que essa carta faz custa 545 voar quando um ou mais pássaros que você controla causando de combate de jogador você escolhe um você coloca um passarinho na sua mão ou cemitério no campo de batalha com um marcador de finalidade um mais um mais um em cada passarinho que você controla ou compra uma carta isso aqui é absurdo absurdo se, né você tiver jogando um draftzinho jogar de passarinhos esse cara aqui é absurdo eu não abri e nem vi ninguém jogando contra ele que bom, né? que ninguém jogou com ele contra mim mas olha que coisa mais linda esse... gente isso aqui é surreal surreal então já abrimos duas cartas aqui, mano super... cara vocês não tem noção de como que é isso aqui deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês de um ângulo vocês consigam perceber esse foio dourado, né? porque ele é realmente um dourado que parece até que, cara é... é que coisa louca, velho parece até em alto relevo, né? mano surreal surreal cara surreal derevinho uuuh derevinho aí, ó outro imagine mas aí também não né é aquela aquela coisa, né? é uma carta legalzinha mas não me empolga tanto não é um imagine que, né? eu gostei muito mais do Garruc, por exemplo aí a gente vê um Sunspine Links bem, cara muito lindas artes alternativas dessa coleção eu já misturei tudo aqui embaixo uma besa, né? outro elemental e aí nossa ilha e nossas várias cartinhas incomuns e comuns essa arte aqui é lindíssima e foia então, cara uma coisa assim, gente esse aqui é o Gossip Talent o melhor nome de carta dessa coleção, gente Gossip Talent vou até separar aqui porque essa carta aqui ela é minha carta, né? aí o cauda imagina aí o que quer, né? Run away together cara, uma coisa que essa coleção tá absurda absurda é na questão de cara, na questão de de arte, né? cara, tá absurda absurda eu acho que esse cara aqui agora que eu percebi esse cara aqui também é imagine, né? então ele também é imagine então eu vou deixar ele aqui embaixo junto com o Garruquinho derevinho e as outras pilhas eu vou deixar aqui tudo junto que é tudo pilha de rara ou mítica e a pilha de incomum e comum, beleza? então é isso cara, que coisa linda esse passarinho esse pardalzinho cara eu não sei o quanto que isso é difícil de abrir, tá? pra ser muito honesto mas assim vendo a carta aqui parece ser uma carta que provavelmente deve ser um estilo de carta difícil de abrir, mano e mano abrir uma carta dessa aqui no unboxing cara é maravilhoso olha ali cara já tomamos o spoilerzão aqui, ó ó desculpa rapaziada desculpa mas que isso cara que collector box é essa? que collector é essa? squirrel mob, né? reimaginado beleza mais uma cada outro estilo no campo de batalha beleza já tá aqui foil e um house areque, né? esse não é um imaginado porque ele é da coleção mesmo só que full art simplesmente full art lindo lindo meu amigo que isso absurdo absurdo kitnapzinho swarm yard massacre nossa três árvores três árvores como é? três árvores da cidade? três 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 árvores cidade três árvores árvore três árvore cidade três não sei mano é isso essa carta aqui eu abri ela como promo no meu pré-release e dizem que essa carta tá muito, muito, muito cara tá? eu não pra ser honesto não dei uma olhada nos preços antes de começar a abrir mas é uma carta aí que parece que tá bem carinha o que vocês acharam das artes dessa coleção? vocês que jogaram pré-release ou vocês que estão vendo aí agora pela primeira vez ou já viram algumas outras cartas o que vocês acharam? eu honestamente estou achando essa coleção ela mais bonita vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmico será? mais uma parada que meio assim talvez gere polêmica assim achei essa coleção mais bonita do que o Drain é o Drain pra mim uma das coleções mais bonitas de Magic né? por questão do conto de fada etc e tal mas essa coleção aqui olha esse Valley Quest Color que cara eu joguei com outro oponente que fez esse cara na dois fez um bicho na um esse cara na dois outro bicho na três eu falei meu Deus como que eu vou ganhar nesse deck? não sei como mas eu acabei ganhando mas meus amigos esse cara é muito forte muito forte muito forte e aí nós vamos ter a Ant Queen esse aqui tá vendo? esse aqui é um exemplo do que assim cara por que né? isso é um Imagine Creature e cara na minha opinião é uma parada meio desnecessária assim uma cartinha meio bem bem ruinzinha bem esquisita cara eu particularmente não gosto esse tipo preferia que fossem cartas menos cartas nessa seleção enfim mas pelo menos tá vindo com bastante frequência pelo menos isso todo booster parece que vem uma dela Duor Porkmaid bonito bonita essa arte do sapão Tickest in the Ticket in the Thicket Essence Channeler e uma florestinha que linda vocês tem elas for art foio tão lindos lindos demais olha que coisa maravilhosa cara olha nossa esse aqui é meio feio né esse aqui é bastante feio cara os esquilos os coelhos os racunzinhos olha esse racunzinho esse cara é bom hein pouco custo 222 dá ímpeto pra criatura alvo né que você controla até o final do turno absurdo tá absurdo esse cara aqui absurdo última metade gente se a segunda metade tiver tão boa quanto a primeira essa box aqui olha vou contar pra vocês mas aí me diz nos comentários vocês acham que essa coleção está com artes mais bonitas do que Eldraine ou Eldraine ainda tem uma arte mais bonita do que essa coleção o que vocês acham ai puxei um aqui beleza outro Osteomancer Adepto aqui foio aí vem o For the Common Good abri uma carta dessa maneiríssima bem maneira essa carta aqui joguei com ela no meu deck também Valley Flame Color Don Rie reimaginado olha gente Don Rie eu não tinha visto a arte do Don Rie ainda não pra ser muito honesto ele tá como um rato de moicano é isso cara um rato de moicano maneiríssimo não é foio mas é um fortezinho bem bonito igual o Garruc acho que o Garruc é um pouquinho melhor mas o Don Rie também bem legal então ó aparentemente vem um imagine um Ray imagine por cara eu queria tanto ter aberto esse bicho custo cara isso aqui é absurdo tá gente isso aqui é uma carta em comum custo 666 ele tem flash ou seja você pode conjurar ele a qualquer momento ele tem vigilância alcance e atropelar esse cara é idiota gente idiota e eu não abri nenhum infelizmente porque isso teria caído muito bem no meu deck Tide Color Mentor não vou falar todos porque deu uma baratona aqui horrorosa os passarinhos papapá sapinho essa carta aqui foi que me ganhou muitos jogos eu com 5, 6, 7 tokens na mesa bate com tudo mais 2, mais 1 pra galera aí não tem o que fazer né aí só um famoso como é que é o nome é Settle the Wrecked quem conhece deixa aí nos comentários só o famoso Settle the Wrecked pra salvar tá é isso vamos lá segunda metade aqui ai carai arrebentei a boca do balão aqui vamos lá segunda metade começando com um Clementino Clementino o Sapo Druida Season Gathering boa aquela carta braba verde né um das uma das cara nossa mano tomei aquela branca ai cara tomei a season branca triste é Amber Heath Challenger Murmuration Dark Owl será que só porque eu falei vai vir um primeiro booster que não vem primeiro booster que não vem o Reimagination não é isso são 6 boosters 1,2,3 1,2,3,4,5 esse é o sexto e aqui no primeiro 1,2,3,4,5 gente é isso veio um opa passei o Reimagining aqui não percebi não é possível não né não tô doidão não não tô doidão não gente ó então dos 7 primeiros boosters que eu abri 6 vieram com cartas reimaginadas né e esse aqui foi o primeiro que não veio então ou tem muita sorte nos outros né ou esse aqui me sacaneou ou esse aqui me sacaneou enfim vamos ver vamos ver o próximo já passou a segunda fileira toda nenhum vem com o Reimagination já abri todos agora ah não tá triste né ai galera quando for for na lojinha comprar booster de colher que tu vai pedir sempre da direita né pede da direita rapaziada mas vai vir o Reimagination de aqui com certeza ó ó ó confia Glarbezinho sapo sultai bom pra comandante né outro não esse aqui é o rato né o rato é é Grixis né azul vermelho e preto então mais um bom pra comandante também e aí aqui é só só arte alternativa hein rapaziada só frame alternativo tá vendo terceiro seguido ó aí vem o Moonstone e o Logist é carta de commander né e é isso rapaziada ó ó mais um mais um sem o sem o querido né Reimagini o Imagini Imaginal the people né já diria o querido João Lenão João Lenão João Lenão e aí vamos pra mais um será que a segunda metade aqui né tá 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 caminhando pra ser aquela segunda metade triste né tipo tudo de bom vem no primeiro e a segunda metade é só tristeza cara essa arte aqui eu tenho que parar pra falar tá não falei a gente já abriu uma ficha dessa não falei mas essa arte aqui ela tá animal cara animal olha olha isso aqui foio o bagulho olha ali olha ali porque ele tem um brilho ali né ele tem um negocinho que né no próprio desenho na própria arte é um brilho e aí no foio cara absurdo as gotas de água as lotos lá atrás nossa velho é sério surreal o que agora eu matei a galera aí ó agora eu matei uma galera olha isso aqui olha isso aqui na setinha foio e na setinha já que a gente abriu dois boosters sem imagine critters a gente aproveita pra abrir um com dois um com dois cara surreal isso aqui surreal isso aqui gente gente rapaziada então ó a gente abriu no total então quatro planeswalkers até agora tá quatro planeswalkers tudo bem que a gente abriu um repetido mas pelo menos um deles é foio né gente que coisa maravilhosa que que é isso família que que é isso eu matei alguém com esse grito com certeza porque pô pô e ainda mais que é uma carta que representa muito né uma carta muito boa aí olha essa olha essa arte gente gente olha essa arte do guaxinim com com o é o waterzinho né o ou é um racunzinho não sei agora se é um racun é um é ah não racun é guaxinim é pô eu tô gente eu tô assim difícil é isso meu inglês tá meu inglês ficou todo lá em Amsterdã é isso vamos continuar aqui porque faltam três boosterzinhos apenas tá será que vai dar bom será que abriremos mais um será que abriremos um tefé ou um j pô a gente podia abrir um j ou um tefé que eu acho que são os mais pogchamps né esse aqui acho que é o pior das seasons a season vermelha se você gosta me diz aí nos comentários mas pra mim acho que das cinco é a pior aí a gente vai ter o outro acho que a gente já abriu um azure né eu não sei e aí um olha que legal quando é um dupla cor ó vem a metade e metade colorida né chameleon um rapt augmenter acho que esse aqui não vai vir outro imagine é o imagine vem logo no começo né então mais um terceiro booster acho que ainda estamos bem hein o que vocês acham terceiro booster ainda estamos bem de oito não de nove terceiro booster é de nove que não veio sendo que um dos outros veio veio dois imagine imagine creatures tá bom tá bom até agora acho que tá bom coisas boas ó vamos lá hein vamos lá hein rabitinho hum esse cara aqui eu abri um não nele não nele não custo um barra um atropelar toda vez que um sapo um rabbit um raccoon um squirrel que você controla entrar coloca o marcador mais um mais um nele cara que isso é bom hein isso é bem bom queria ter aberto um desse também mas eu abri aquele outro que devolve pra mão custo um barra é dois barra dois o bicho é bom hein o bicho é bom o infamous squirrel qual é acho que esse aqui também não vai vir não em família vai vir não eu já falava vai vir sim mas na verdade é o Miss Bumble Flower que é a comandante aí do deck é do deck é é Bunch né eu ia falar Zorius mano eu não tô errado né mas é Zorius com verde então conhecido como Bunch Miss Bumble Flower inclusive é não peguei os decks de Commander ainda mas espero conseguir pegar eles em breve é é lá na época essa semana sai daqui mosquito é e aí obviamente já comecei a testar eles no no mesão com os apoiadores do canal e o mesão com os apoiadores do canal volta essa semana todo sábado meio dia tem mesão de commander aqui no youtube então já dá aquele já se inscreve aí já ativa aquele sininho bolado aí não quero perder Tiago mas o youtube também não tá me divulgando mano deixa um like deixa um comentário quanto mais você interagir com o canal né com o vídeo mais o youtube entende que você gosta do vídeo entendeu então ajuda nós Bumble Flower é isso é aqui embaixo não ela não é aqui embaixo ela é commander agora eu fiquei meio perdido gente ela não é commander é aqui embaixo ela é commander deixei aqui embaixo tá só os os rei med é isso foi um kitnapzinho e aí mais nossas cartinhas incomuns e comuns passando assim pra ver se tem alguma coisa legal pra gente abordar né falar aqui mas tudo tudo comum e incomum mesmo último boosterzinho aquele booster da fé hein família vamos ver vamos ver vamos ver se tá bom vamos ver ah que cheiro bom eu não sou viciado pô eu paro quando eu quiser já parei 30 vezes de jogar magic starfall não vai vir ó já vou chutar hein não vai vir é é reimagining aqui em starfall convocation Mabelzinho gente Mabel absurda tá Mabel absurda essa carta muito forte no limitado aí tem o Dream Dream Do Dream Do um Bright Cap Badger de Commander também né e um Hyred Claw a gente já abriu desse carinha aqui bem legal esse cara acha que vai jogar esse cara tem cara de jogar no Monohead a grão hein e aí um Swampzinho parece um Swamp nevado né bonito pra caramba quer dizer ele é ele é nevado só não é do tipo nevado né e aí o sapinho o Otterzinho um equipamentozinho com Rebitinho um Racunzinho tem de tudo aqui né é isso olha que olha que olho ali ó refletindo o esquilinho que vai virar comida né é isso a gente sabe é isso gente e aí o que vocês acharam cara olha pra ser muito sincero eu não vou nem falar das raras e míticas que a gente abriu aqui que eu acho que a gente abriu coisa boa pra caramba muita coisa boa mas Garroquinho né Dom Rizinho e duas Narsetinhas pô isso aqui gente pô eu vou falar uma parada pra vocês a arte da Narset muita gente não gostou da Narset como garça né como um passarinho eu achei lindo lindo a arte dela lindo tá lindo olha isso aqui cara pô surreal dá vontade de pegar pra botar algum deck só pra ter essa arte maravilhosa e aqui pra baixo tem a Ant Queen que eu não gostei muito né de isso vir como Imagine Square Moby Square Moby Derevinho comandorzinho aí Bunch Marron Hour galera que joga tem muita gente que joga com deck monoblack de ratos que usa Marron Hour como comandante tá bem legal essa arte também agora isso aqui gente pra mim foi o o must foi né o o brabo do brabo do melhor que poderia ter vindo aqui nessa box surreal surreal essa carta surreal essa arte surreal essa versão né isso aqui mano é pra guardar botar num sei lá numa redoma de vidro expor na sua casa colocar numa parede porque isso aqui é uma coisa linda gente é isso não tem muito o que dizer é apenas uma coisa maravilhosa lembrando você quer esse castral pra sua coleção então dá um pulinho lá na epicgame.com.br o site dos nossos apoiadores que tá mandando né mandou esse material pra gente não só essa colector booster mas booster box mas vai ter bundle vai ter play booster box vai ter vários vários unboxings aqui ainda no canal essa semana então também se você tá chegando aí ó já se inscreve aí não perde nenhum conteúdo deixa o seu like deixa o seu comentário não esquece que se for comprar cartinhas aí avulsas lá no site da epic usa o cupom play na alta não dá mole 5% de desconto meus queridos e minhas queridas às vezes dependendo da quantidade de carta que você comprar se você não morar aqui em São Paulo você já ganha até um né com desconto você dá até aquele alívio no frete né é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido eu adorei eu adorei queria abrir umas 3 boxes de colector booster vamos ver aí se a gente arranja mais pra abrir eu espero que vocês tenham curtido muito eu vou ficando por aqui um beijo no coração de vocês e até a próxima valeu que vocês tenham curtido eu vou ficando por aqui